bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do meu seu a nossa sexta feira da invocação bom galerinha antes de mais nada eu gostaria de informá-los esse vídeo é um oferecimento do picpay galera aonde você poderá estar fazendo envios né de um real por mês aí para minha conta no picpay oficial é muito simples prático e econômico a sua carteira é virtual aí beleza antes de mais nada já peço que você vá lá no meu canal no youtube e se inscreva no canal e também vai lá na minha página do facebook e simplesmente dê um curtir compartilhar também me siga no twitter e no instagram vocês podem estar percebendo aí que eu tenho ganho muitos inscritos muitas visualizações mas ainda se compartilhamentos continuam baixos né mas enfim certo então vamos aí continuando né com a sumonada de sexta feira bem galerinha é para as pessoas que perguntam galera esse vídeo um dia vai chegar ao final esse seriado né é lembrando que sumoners wise ele infelizmente é um jogo muito maçante um jogo muito demorado e eu estou aqui no começo então é mais justo de que eu simplesmente precise de fute de sumonar e gastar cristal com sumons do que gastar com farm tá em breve eu vou fazer outros vídeos aí mas não sei beleza eu estou aqui no canal 55 vamos dar aqui um oi aqui pra galera né e eu simplesmente sumono porque eu não tenho monstros entendeu monstros para criar digamos o veromos monstros que ainda faltam como no verão de luz por exemplo mas os monstros que eu tenho aqui estou tentando utilizá-los da melhor maneira possível tá no rock aqui né eu vou nem aqui com algumas ruínas revende fatal ele está levando alguns lugares é bem tranquilo sozinho praticamente né aí é que eu tenho a lápis né rumei ela aqui com as fatal aí que o jogo tem também aí economia né e paciência né cara como vou levando o jogo da melhor maneira possível o seguir tadinho da três estrelas é o best hunter aí que é pra fazer o veromos né tá bem louco aí certo e demais personagens aqui como gente de fogo que já tá despertando alguns ainda faltam despertar pra fazer lá o veromos né anel stone né a gente na stone ainda suporte aí muito boa é ver alguns reviews aí no youtube mas ela ainda está aí aqui né o lobisomem aqui também precisa dar uma despertar nele mas tá faltando essência média aí né essência mágica média e vou continuar aí alguns personagens estão aqui jogados né como um imp de fogo a harpo de vento o remus aqui né que é o green ripper de água né consegui a harpo de fogo aí no evento logo logo a colin vai fazer parte do time mas enfim né eu tenho tentado formar ali da melhor maneira possível só que acho que realmente forma começar de verdade quando tiver pelo menos um ou dois aí é monstros né no caso sempre tem que me basear aqui pela questão dos monstros utilizados né geralmente esse aqui tem informações estratégicas pessoal usa veromos luxem baretta beladion e chazum aí pode usar bernard e sigmarus verde raile theomars galion akamamir zaiross e o mavel também animado já tem né já estou usando ele mas se eu tiver esse time aqui de início tá que no caso é focar o veromos mesmo para poder formar toa aí formar masmorra do carros aí b10 etc né o diabo a4 como a galera usa aqui os monstros mais usados ó o que eu tenho conseguido usar e realmente né pessoal não sei se daqui é só meu ou de todo mundo mas aqui é o lápis vai ter cheio no luxo biladio mostros todos formáveis então pelo menos para fazer né o piso 5 aí mas o b10 aqui ó pode mudar aqui em cima vocês conseguem ver que aqui já muda os times tá aí eu não tenho nenhum desses monstros é só o quinto f l que eu consigo formar porque eu já tenho todos esses monstros formáveis aqui mas enfim vamos lá eu vou continuar invocando um hotel momento que for porra cara agora não preciso mais invocar nada não precisa de mais nada e foda-se caso contrário vou continuar aí fazendo meus vídeos da invocação até eu pegar os monstros que eu já tenho interesse hoje eu vou tentar fazer alguma coisa aqui uma situação que falaram que o ideal seria sumonar né evocar aí monstros de pergaminho comum até que viesse é um monstro duas estrelas tá eu também tô precisando gastar esses pergaminhos aqui ó veio rou e daí depois veio um dois estrelas você altera para o programa místico ali e já evoca esperando para vir raio né não veio nenhum raio vamos dar skip bom vem mais serpente de água eu acho que serpente de água é meio porcaria ataca no mundo três vezes com uma bola azul e fiz a proporcional ao seu akp total em todos os inimigos e reduz seus medidores de ataque opa essa daqui é interessante cara reduz o medidor de ataque da pessoa ela é de hp eu não tenho um monstro de ontem o time azul o time de água né mas enfim remove eu fico benéfico depois eu vejo se ela vai ser boa ou não vou invocar direto aqui senão o vídeo vai ficar muito grande eu preciso de alguns foods três estrelas opa eu acho que eu tô precisando dessa arp de contrapassagei deixa eu só dar uma melhoria aqui para gastar aqueles monstrinhos né aqui a arpia aqui acho que essa bendita que acabou de sair eu vou precisar dela mesmo pra jogar no monstro lá que tem outra arpia também sensacional bom vamos deixar esse cara aqui então saiu o que de duas estrelas aqui nossa saiu outro roux já tem esse cara aqui salamandra ali eu já tenho vagabond aí também já tem pra depois eu mexo enfim só vou gastar aquelas lá de baixo né vamos por aqui eu quero muito ela cara uma coisa que eu achei bizarro eu quero ó o vento e o fogo cara praticamente tipo igual porque que não colocaram verde as mechas do cabelo do personagem cara eu queria bem melhor verde né vou tacar nela aqui mesmo e o jogo ainda tá bem maçante cara eu vou fazer um vídeo sobre runas tá depois eu vejo o que eu faço aquele bicho lá se eu guardo ele enfim e vamos tentar evocar aqui a evocação social vamos ver se vem um bichinho duas estrelas né eu vejo um bicho que eu precisei fazer o verômos lá mas eu acho que eu vou ter que invocar todos os místicos aí quer dizer o que acontece brilha nessas porcaria aqui e não brilhou nada ó mas como eu preciso de mobs né pra pra food tentou opa vem a pixie de vento de novo eu já tenho ela mas ela vai servir de food porque faltam para a primeira a segunda já está literalmente maximizados eu tenho pergaminho de luz e de escuridão aí né você pode ver alguma coisa boa como o yeti que eu preciso mas vamos lá vamos invocar aí a não brilhou beleza por uma múmia de fogo sério vai ver a que eu vou fazer um fude de alguém cara e ataca todos os inimigos e perturba a recuperação da hp interessante que dá para entrar no time para fazer masmorra né aumenta a resistência de mãos porque ela ataca todos masmorra de vento mas eu tô precisando de uns fude três estrelas aí então foda-se a armadura viva caramba cara outro sério outro cooper cara não sei se double cooper é interessante de fazer digam aí nos comentários mas eu já tenho ele provavelmente vai ser fude três estrelas e vamos terminar de voca meu deus raio cara aí vem um monstro bom cara um dragão um dragão a quatro três estrelas vem uma boneca aí da esse médico triste 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 eu já vi esse bichinho aqui em algum lugar mas enfim sorte no sete jogar novamente com uma passiva jogou dois dedos para atacar o inimigo do alvo duas vezes esse daqui se não me engano acho que ataca todo o meu desejo para atacar todos os inimigos e atordo elas por uma rodada se a soma dos números foi maior que sete se a soma dos números foi menor de ataque no inimigo será reduzida por duas rodadas ganha outra rodada nesse ambos os lados caírem com o mesmo número interessante proc filaminal parece uma boneca estranha de voodoo bom brilhou já era o brilho aí acho que não vem mais raio então vamos dar uns skips marotos frankstein frankstein de água vai servir de fujito no frankstein de fogo aqui tem a porradona que eu quero colocar ele num combo da guild que eu vi aí na internet no youtube da vida blá 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 torce imune contra defesa imune defesa blá 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 tem que ser cada vez que você recebe um golpe interessante que ela pode atacar várias vezes meu deus raio de novo cara nossa cara vem um dragão caramba um luxo em né a vem a ra caixa mano ra caixa de vento né podia ser de fogo vamo ver ataca com o chicote que a defesa imune defesa de ataque por duas rodadas ataca três vezes em seguida em fim de dano contínuo porra que bom pra fazer ali ó necropos ganha 15% de ganhar mais uma rodada quando orra bicho ganha 15% de dano sensacional em líder e aumenta o poder de ataque dos mundos aliados interessante né líder de vento em personagem de vento dá pra fazer um time de vento aí cara eu vou ver onde é que eu coloco ela aí senão vai ser fujito mas enfim cara sensacional cara vamos terminar de invocar aqui faltam cinco ainda já deu dois raios podia vir um dragão né juro que ia vir um dragão a march ao cat de novo cara enfim ganha de soco fudinho dá porrada em todo mundo e diminui a zero o medidor de ataque tordeus rodada e contra ataca quando foi atacado o medidor de ataque é muito bom esse buff sensacional vira toro e dá stun ataca ele é porrada né interessante tem que ver cara essas martial cats aí mas enfim ah não veio nada veio shunwila de de fuga eu tenho o de eu tenho o azul cara não curti muito cara que é muito legal defesa ataca o inimigo 3 vezes possui o inimigo a defesa 3 corte rodadas tem 30 para ataca após o ataque caramba prock prock sensacional né olha o mesmo stun que o outro ataca 3 vezes e tem chance de atacar de novo aqui é passivo ganha imunidade e contra defesa que diminui a defesa enfim de dano adicional profissional sua defesa ele é um monstro de defesa então caramba se a sua defesa for maior que a do oponente hum dá mais dano ainda se ad porra um monstro forte pra caralho mas enfim vamos ver depois né a outra serpente hoje é o dia da serpente cara reduz se dando dano tipo fogo ataca todos os inimigos pra diminuir você da ataque deles pra rodar isso mas ela de acordo com a senhora cara serpente pra mim não não me convence ataca o inimigo mas eu podia tipo pra bater em bichos de água mas morra de água por exemplo porque ela tem esse dano em área aqui né e reutiliza em 3 rodadas é bem interessante cara vamos ver se eu uso ela pra alguma coisa faltando 2 pergaminhos e ainda tem um de luzes escuridones e não brilhou porra mais de chinert ah essa menina aqui cara a outra de fire é bem chunai cara aumentada e seu dano crítico aumenta de acordo com o hp que você perde é esse daqui dói cara quanto menos vida mais vai dar porra ataca uma flecha rápida com um roi e eu poder de ataque aumenta de acordo com a velocidade que está aqui meio bosta né mas mas na velocidade de ela né ataca o inimigo com uma flechão mas vários efeitos maléficos de acordo com a relação de atributos entre você e o inimigo ou seja comenta 15% por acaso que tem que o inimigo tem é varia né efeitos maléficos de acordo com a relação de atributos entre você e o inimigo ou seja é de fogo vai tirar defesa é de água vai tirar ataque mais ou menos isso eu vou ver cara porque tinha um pessoal falando dessa arqueira aqui senão vai virar fudge também principalmente para fudge para de fogo que é de fogo tem dano em área eu consegui farmar e a última e não menos importante aqui não brilhou vem uma arqueira de fogo interessante cara arremessa peixes afilhadas blá 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 ataca chutando a cara dos inimigos enfim se eu não me engano se eu não me engano cara putz bem na hora que eu fui sumar se eu não me engano aquela arqueira ela não é usada para ninguém aquela de fogo mas bom galera hoje só brilhou duas vezes podia ter visto um monstro que eu iria é farmar vou utilizar ainda ah não é usado em porra nenhuma vai vir esses daqui vão virar fudge 3 estrelas cara essa armadura viva aqui é um double cobre acho que não sei se vale a pena não cara se fosse um double luxo né mas o que acontece eu precisava de um time de dano em área de fogo e um time de dano em área de vento né fogo vento pá por que que eu não pego um time de água de dano em área porque eu acho que o pessoal de vento tem o luxo ali cara ele dá um dano muito absurdo entendeu e tem também as quimeras né aí o que acontece né eu penso assim entendeu esqueci o que eu ia falar mas tudo bem foda-se bom galera esse foi o vídeo de hoje eu espero aí que vocês gostem tá que vocês tenham curtido brilhou duas vezes que era sensacional ah é faltou sumonar um né pergaminho lá de escuridão daí o resto aqui eu vou ter que dar food pra alguma coisa ali alguns bichos ali enfim provavelmente é isso aí serpentes cara se você gosta das serpentes não me julguem e eu não sei se vai ter pergaminho pra próxima semana vamos saber não veio nenhum monstro 5 estrelas fodão podia ver uns dragões aí pra mim ai cara sério que veio um golem aumenta a defesa por 3 rodões adicionalmente sua barra de ataque aumenta 5% pô podia ser dos aliados né que possui chance para tordoar é um golem meio bosta esse ataque causará mais dano de acordo com essa defesa que foi porra golem enfim vamos ver o que que temos nas pedras será que eu tenho algum monstro aqui nas pedras que seja pra fazer oh oh tem essa silphed aqui eu já quis ter esse bicho cara por causa do escudo hehehe caraca mano oh tem um lobisomem de água cara o lobisomem de água pode substituir o lobisomem de vento ah mas eu vou guardar cara pra semana que vem ó porque tem esse cara aqui que eu não consegui pegar ainda pra fazer o ver homos porra tem a quimera de vento cara a quimera de vento é forte pra caralho ah essa cara eu queria tanto ela ó o joker de fire ele tem uma bombinha do demônio cara do demônio xixi xixi mas enfim não é minha meta enogami de vento essa dali eu já tenho já tenho uma bruxinha aqui ó de fire então cara tem a quimera semana que vem eu vou esperar tem a succubus do demônio caramba mano tem uma chloe eu acho que é a co ah é a co ah então eu vou deixar pra semana que vem né tem uns bichos mais legais xixi 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 aqui ó o luxinho do demônio debolho debolho bom galera acho que era isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal até lá próximo vídeo e é isso ai tchau 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 Obrigado.